Entra! Ó, não te chamei aqui pra brigar, mas também não te garanto nada, hein? Senta! Hermine, essa semana você bateu o telefone na minha cara três vezes. Você acha que eu tô garantido de alguma coisa? Entra no assunto. Você vai passar natal onde, Casoberto? Aqui. Não, aqui você não vai passar porque você vai vir com a tua atual namorada e eu tenho antipatia dela. É antipatia por quê? É porque ela é sonsa. Onde foi que você viu que ela é sonsa? É na cara dela. Você olha pra cara dela, você vê que ela é sonsa, Casoberto. Porque o miolo da fuça dela é sonsa. Porque ela é sonsa fixa. Ela é o gen dela é sonsa. Se você olhar ela na rua andando agora, ela tá andando sonsa. Hermine, por favor, vê um copo d'água pra mim. Ai, Casoberto, você devia ter tomado água na sua casa, sabia? Que saco! Tô achando que você me irrita. Vem cá, quem disse que natal vai ser na sua casa? Natal vai ser na casa de Ieza. Natal não vai ser na casa de Ieza coisíssima... Senta ali, Casoberto. Não mandei você levantar. Ainda tô toda entalada. Toma aqui. Não vai ser nada na casa da Ieza. Chega lá, eu levo empadão, levo farofa, levo salpicão. No final, ela guarda tudo que sobra, não tem acesso a mais nada. Então faz assim, pra não ter confusão. As crianças passam a ceia do dia 24 com você e o almoço do dia 25 comigo. Ué, e dia 25 eu passo aonde? Na casa de Ieza. Enterro dos ossos. Casoberto, bota uma cor na tua cabeça. Depois que você passa uma ceia, uma noite com Ieza, no dia seguinte você não quer enterrar osso. Você quer enterrar Ieza. Então eles passam a ceia comigo. Eu faço um peru pra eles. E desde quando você faz peru, Casoberto? Tinha uma vez que você foi fazer peru, você deixou três horas no fogo, aquele negócio foi baixando assim, ó. Virou uma codorna preta desse tamanho que eu comi, que é negócio seco, com farofa, engasguei. Quase tive que fazer uma traqueostomia pra arrancar aquela codorna da goela. Tá, então voltamos pro dia 25 comigo. Tá resolvido. Tá resolvido na tua cabeça, né? Olha só, Casoberto, escuta uma coisa. Natal é com a mãe. Aceita. E pai não serve pra nada? Nada. Não serve pra nada. Nada, nada, nada. Eu tive uma ideia boa pra você. Vou fazer o seguinte, que é legal pros dois, pra você ver como é que sou sua parceira. Natal eles vão passar comigo e Réveillon, que eles vão fugir. Com certeza eles vão passar com você. O que você achou, hein? Ué, como é que vão passar comigo? Eles não vão fugir? Ah, mas aí você captura eles. Não veio trazer esse problema pra mim. Por que a gente não passa todo mundo junto, Hermínia? Natal é momento de perdão. Que perdão, Casoberto? Eu te perdoei só por dentro. Lá no fundo, eu perdoei você. Bem no fundo. Você tem nem acesso a isso. É inalcançável, tá? Agora, por fora, no raso. Eu olho pra tua cara, Casoberto. Quando você vem vindo, eu vou lembrando tudo que você fez. Eu fico puta. Natal é união, Hermínia. Mas eu tô unida no ódio, Casoberto. Como é que eu resolvo isso, meu amigo? Hermínia, calma. Se você tá assim, entalada, fala. É bom botar tudo pra fora. Eu vou botar você pra fora, Casoberto. Sai! Eu, hein? Vem com o negócio de análise pra cima de mim. Eu quero ver se Freud e Lacan passavam a vassoura na casa, lavavam a roupa, lavavam a louça. Vambora, Casoberto. Andando devagar, só nem mais casado com você. Eu, hein? Família toda desequilibrada, tem que resolver Casoberto agora. Que nem na família tá mais. Desgarrou da manada, tá aí outra ninhada já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.